Por que brigas são tão usadas para promover lutas? Bom, existem duas respostas para essa pergunta. A primeira delas, mais curta, e a segunda, mais longa. A resposta curta diz que lutas nada mais são do que brigas sancionadas e com regras. Portanto, por aproximação, nada mais justo e nada mais óbvio do que usá-las para promover. Então é isso. Fim de vídeo, acabamos por aqui? Não, não, não. O documento queixo não é lugar para resposta curta e é por isso que no vídeo de hoje vamos explorar a teoria um pouco mais longa. O MMA é um esporte único por uma série de motivos. Muito da sua estrutura é importada do boxe, com seu modelo de prize fighting. Mas, ao mesmo tempo, há elementos de pro wrestling, o telecatch. Não à toa, grandes nomes da modalidade americana migraram para o octógono e, mais recentemente, inclusive, o UFC e WWE se fundiram para formar a TKO. Essa afirmação que eu acabei de fazer não chega a ser uma grande novidade. Principalmente se você nos acompanha aqui no sexto round regularmente. Mas o que exatamente isso quer dizer na prática talvez seja algo que não tenha sido tão elaborado. Então deixa eu fazer isso aqui. O primeiro grande ponto dessa combinação de fatores, bem singular do MMA, é o fato de ser um esporte individual. Dessa forma, não há o aspecto institucional que tanto empresta para a narrativa do esporte. É claro que os personagens, o contexto, as particularidades, o que está em jogo, tudo isso conta e muito. Mas a fundação é construída em cima da institucionalidade, que, de uma forma bem simplificada, são essas entidades baseadas em que as histórias, os valores, são compartilhados. Elas são compostas por indivíduos, mas transcendem os mesmos. Dessa forma, quando o Barcelona e o Real Madrid, por exemplo, entram em campo na época do Cristiano Ronaldo e do Messi, isso está construído em cima de uma história centenária de rivalidade, e que hoje, já sem esses personagens, segue. Esse exemplo também pode ser replicado e aplicado em outros casos e outros esportes coletivos. Aí você está dizendo, ah cara, mas tem muito esporte individual por aí. Sim, mas é por isso que vale muito a pena destacar o tamanho da carreira, do espaço amostral que a gente tem para acompanhar cada atleta. O tênis, por exemplo, é um esporte que depende quase que integralmente dos indivíduos. Salvo a Copa Davis e a Lever Cup, é cada um por si, e os fãs geralmente torcem para um ou mais jogadores. Só que aí vem a diferença. Enquanto um lutador de MMA luta entre 30 e 35 vezes profissionalmente na sua carreira, com sorte, tendo talvez metade disso no UFC, um jogador de tênis pode jogar esse número de partidas, dependendo dos seus resultados, em menos de seis meses. Só para dar uma dimensão do que eu estou falando, Nadal e Federer jogaram contra o outro 40 vezes em sua carreira. Só entre eles, houve mais partidas do que a esmagadora maioria de lutadores de MMA vai ver em sua carreira toda, contra qualquer um, com qualquer tipo de visibilidade, repercussão ou resultado. E essa mesma lógica se aplica aí à natação. Michael Phelps, semana sim, semana não, estava na piscina. Se não com os mesmos holofotes da Olimpíada, pelo menos com chance de bater um recorde mundial, com cobertura. E até o fenômeno Luke Denuki, o moleque de 16 anos, que virou sensação dos dardos, está virtualmente toda semana competindo e, consequentemente, aparecendo. E aí, a gente chega no esquema de prize fighting, que é essa forma de organização dos esportes de combate, em que as lutas são casadas e os atletas competem por uma premiação, nesse caso em dinheiro, porque nunca é demais lembrar que diversas modalidades se organizam em sistemas de torneio, como boa parte das competições de grappling, os esportes de combate olímpico, entre outros. Mas o boxe profissional, ao contrário do olímpico, é prize fighting. E por sinal de onde o MMA contemporâneo retirou seu formato, além da pontuação e tantas outras coisas. De novo, não custa lembrar que as primeiras edições do que hoje é conhecido por artes marciais mistas eram, na verdade, em modelo de torneio. Cada atleta representava a sua modalidade e competia até chegar na grande final. Mas mesmo o boxe, que emprestou isso para o MMA, tem uma estrutura mais formal, com diferentes organizações, maior rigidez no sistema de rankings e atletas que, na média, competem mais do que um lutador médio de MMA. E é nesse ponto, e pelos motivos que eu elenquei, que o MMA, onde os atletas estão sob a mesma organização, e é essa organização que escolhe quem luta contra quem, não só recorre, mas efetivamente depende das histórias, das narrativas, essa cultura que foi, em parte, importada do pro wrestling tão popular nos Estados Unidos. Porque, olha só, no fim das contas, quando qualquer evento é anunciado, quando qualquer luta é casada, quando qualquer card está se aproximando, quando fecha a porta do octógono e toca o sino, se você tirar todo o resto, tudo que é cosmético, acessório, sobra uma pergunta essencial. Por que diabos eu devo me importar com isso? Existem várias histórias e vários tipos de histórias, embora o Joseph Campbell diga que todas as grandes histórias têm muito em comum. Pode ser uma história de superação, como a do Francis enganou, ou uma história de redenção, como a do imortal Matt Brown. A história de um azarão, como o Michael Bisping. Pode ser até a história de dois amigos que se viram de lados opostos do cage, como Nathan Schultz e Rauch Manfield, de rivalidades esportivas que atravessaram modalidades, como Alex Poatan e Israel Adesanya. Mas tem uma história que parece ser a mais fácil de gerar identificação e engajamento do que qualquer outra. O conflito. Desde que o mundo é mundo, o embate corpo a corpo entre membros da mesma espécie é algo amplamente universal entre os vertebrados, prática aqui representada pela magistral abertura do filme 2001, O Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. E no MMA, mesmo que a gente saiba que esses caras vão sair na mão dentro da jaula em meses, semanas ou até algumas horas, tem algo que atrai até o mais indiferente dos fãs quando a porrada jambra fora do cage. Às vezes, o pau canta na véspera, naquele último momento frente a frente que os lutadores têm. Ronda Rousey e Holly Holm não conseguiram esperar menos de 24 horas até a luta principal do UFC 193 em 2015, e já começaram a fazer um soltinho de leve na véspera. Curiosamente, nesse caso, o resultado da altercação na pesagem foi meio que um presságio do que estava para acontecer no dia seguinte. De toda forma, com o chute na cabeça na luta ou não, a treta do dia anterior ajudou a empurrar as centenas de milhares de pacotes de pay-per-view que faltavam para o evento cruzar a marca do 1 milhão e vender 1 milhão e 100 mil pacotes. Mas não precisa nem ser na semana da luta. O maior rival histórico daquele que, para muitos, é o maior lutador de MMA de todos os tempos, não é o cara que entregou sua primeira luta dura dentro do octógono, o Alexander Gustafson, nem o cara que tem a única derrota do seu cartel, mesmo que tenha feito isso apanhando o Matt Hamill. O nêmesis de John Jones é Daniel Cormier, com quem o circo pegou fogo durante um evento promocional muito antes da luta entre eles. Ah, Lucas, mas essa questão de rivalidade é subjetiva. Sabe o que não é subjetivo? Números de pay-per-view vendidos. Os dois maiores pay-per-views da carreira de John Jones, as duas únicas vezes que ele quebrou a marca de 800 mil pacotes como headliner, foram contra quem? Acertou quem disse Daniel Cormier. Não tem papo de GOAT, campeão mais jovem da história, primor técnico que supere um bom e velho sururu, um pega pra capar. Em agosto de 2014, durante um evento promocional para sua primeira luta, Jones e Cormier iam se encarar para o público e jornalistas. Mas alguém deve ter mandado a dar terrada no contrato, porque os dois acharam que a luta era ali mesmo. O Cormier dá um empurrão, o Jones larga um socão e já vai processo pra cima, derrubando tudo e todos. O banner com os patrocinadores que estavam no palco vai abaixo. O então dirigente do UFC Dave Scholler, que estava ali no meio, cai junto com o banner, com uma cara de o que eu estou fazendo aqui, que virou um clássico instantâneo. Mesmo depois de separados, eles continuaram tentando se atacar e sobrou até pra jornalista Ana Issa, do canal Combate, que estava lá cobrindo o evento e acabou atingida por um sapato arremessado por Daniel Cormier. Eles foram multados pela Comissão Atlética de Nevada, o Jones ameaçou de se de morte em uma entrevista à ESPN, teve que prestar serviços comunitários e a encarada entre eles acabou sendo uma das mais bizarras da história por conta disso. Mas no fim das contas, o povo abraçou a história. Era fácil de entender. Os dois se odiavam. Simples assim. Essa máxima de que briga vem de luta é tão séria que em exemplos mais extremos, os caras nem precisam estar com luta marcada entre si. Eu estou falando, claro, do maior pay-per-view da história. Conor McGregor e Habib Nurmagomedov. Sim, McGregor já era um titã comercial. E Habib do outro lado também tinha uma enorme popularidade. A narrativa era perfeita, os opostos extremos, da personalidade ao estilo de luta. Mas isso por si só não teria feito o histórico card quebrar a marca dos 2 milhões de pacotes vendidos, não fossem os eventos do dia 5 de abril de 2018 em Nova York. A história começou supostamente porque Habib Nurmagomedov e o clã do Daguestão teriam dado um enquadro no então amigo e colega de treinos do notório Artem Lobov. Conor e sua trupe entraram no jato em Dublin e se mandaram direto para a Barclays Arena. Chegando lá, o ônibus com os atletas estava saindo pelo estacionamento e o irlandês começou a bater no vidro, chamando Habib para que saísse. Não satisfeito, ele pegou um carrinho e arremessou na janela, que quebrou, e ainda tentou jogar uma cadeira depois disso. Conor foi preso, houve discussão pública, notas de repúdio e tudo mais. E claro, as imagens foram repetidas à exaustão, tanto nas redes sociais, quanto na promoção oficial e também na cobertura de imprensa. Teve um bônus, entre todas as aspas possíveis, que essa briga anterior acabou gerando outra logo depois da luta, mas essa só trouxe prejuízo de imagem que jamais se materializou em outro combate. E aí a gente chega no exemplo mais recente, pelo menos no momento da publicação desse vídeo, mas que certamente não vai ser a última vez que a gente viu algo assim. Há treta entre Sean Strickland e Driclos Duplessis na plateia do UFC 296, exatamente em um card numerado antes do encontro entre eles. A história toda tem uma cara tremenda de jogada de marketing que saiu fora do controle, principalmente pelo fato dos dois estarem sentados ali, virtualmente um atrás do outro, nas primeiras fileiras da T-Mobile Arena. A câmera oficial da transmissão do Pay Per View vai fazer aquela rodada de celebridades e convidados vips, e começa em Driclos Duplessis, que faz seu show com alguns gestos e tal. Nessa hora, normalmente, a imagem cortaria para outra câmera que mostrasse o adversário dele. Essa é uma deixa visual para que os comentaristas falem sobre a luta que vem, e vendam o peixe do evento futuro. Algo trivial em televisão. A cena já começou a ficar diferente, porque não houve corte de câmera. Apenas um movimento, para menos de um metro de onde estava o Driclos, que segue na imagem no plano de fundo, e então aparece o Sean Strickland, que fica de pé, faz um gesto como se atirasse em Driclos, que por sua vez simula que desvia, enfim, o teatrinho ali dos caras. Na transmissão, a câmera sai dessa cena, e vida que segue. Na beira do octógono, no entanto, as coisas continuam. O campeão se vira, e com aquela calma que só um maníaco é capaz de demonstrar, pede que a esposa e o filho de Gilbert Durinho dêem licença, por favor, e salta para cima do Driclos Duplessis. Ele já aterrissa com meia dúzia de socões, enquanto os seguranças desesperados tentam chegar para apartar. A imagem circulou nas redes sociais durante o resto daquele evento, e depois apareceu na própria transmissão, no pós-show, com John Ennick, John Rogan e Daniel Cormier repercutindo o ocorrido. Mais uma vez, cá estamos nós, perto de um evento em que a briga é a forma mais simples, prática e ao mesmo tempo eficiente de se vender uma luta e chamar a atenção para ela. Afinal de contas, clichês são clichês por um motivo, e não dá para dizer que não funciona. Pense você mesmo, o que está te interessando mais agora? Esse Strickland Duplessis, ou um Belal Mohamed e Leon Edwards, que está sendo especulado para o FC 300, ou até mesmo Maíra Bueno e Raquel Pennington, a outra disputa de cinturão que rola nesse mesmo evento. E essa foi uma edição do Documento Queixo menos biográfica, e mais com uma pegada de ensaio, tentando olhar, esmiuçar, entender, e quem sabe explicar um pouco mais de algum fenômeno, acontecimento ou uma tendência do nosso esporte. Diga aqui nos comentários se você gostou, e se você acha que o Documento Queixo deve continuar tentando experimentar com esses formatos variados, porque afinal de contas, há múltiplas formas a gente olhar para a história do nosso esporte e tentar conectá-la com o presente. Eu sempre peço que se você gosta do Documento Queixo, gostou dessa edição, não deixa de dar o like, de fazer um comentário aqui, de mandar para os seus amigos, para os seus familiares, de dar aquele view extra, mesmo que você já tenha visto o programa, porque tudo isso ajuda bastante o sexto round a continuar prestigiando o Documento Queixo. O Documento Queixo já está aqui, sempre contando as histórias do esporte para você. Falando do Documento Queixo, claro, aqui no canto vai ter uma playlist com todas as edições do quadro para você maratonar, beleza? Valeu, até a próxima edição e um abraço. Tchau, 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 tchau.